Bonitão, bonitão mesmo Rapaz, isso aqui tá foda mesmo Esse joguinho se superou Bonitão, bonitão mesmo Porra, fala pra mim Fula Fula Capão, hein, pra morar aqui o outro Fudir o negócio, meu irmão, vai tomar no cu Isso Porra Oh, meu amor My beloved friend Pula, amigo O meu problema é com o pulo, velho Que ele, ele Tipo, ou você dá o pulo com a peste Ou você nem pula, tá ligado? Porque se você dá o pulo com a peste Você não vai conseguir Aí tem hora que ele bate na estrutura Ele bate no teto Ele se afaba Aí ele morre sozinho Porque o destino dele é morrer afogado Feito uma vagabunda Ele é um explorador que não sabe nadar Ai, que lindo, né, velho É do caralho É que nem você ser o personagem do Assassin's Creed, velho Você pula muro Sobe a doideira Dá a desgraça Mas não consegue Fazer uma coisa bem simples Que é nadar Que doideira, meu amigo Pelo menos nos primeiros do Assassin's Creed, né Isso aí Que era o que eu corria Frequentemente, velho Porra, velho Ele não consegue, velho Ele não consegue É problema Não sou eu É ele que não quer Porque a minha vontade Eu tenho determinação, velho Tanto é que eu tô aqui nessa merda Até agora Tomando no cu Porque eu tenho a esperança Que eu vou passar, tá ligado? Se o Pestas deixasse E eu conseguisse Esse filho de uma puta Pular direito, velho Ah, não Eu tenho que descer ali Eu tenho que descer Eu tenho que arrodear, velho Eu tenho que ir pelo outro lado É isso aí É só perspectiva Questão de perspectiva Eu sou imbecil e ponto Eu sou burro, caralho Eu sou burro, porra Foda-se Eu sou foda Eu sou foda e imbecil, caralho Eu sou tudo ao mesmo tempo Nessa porra Tomar no cu Agora que eu vim perceber Essa merda Demora do caralho Com o cara fica puto O cara fica burro Pra se foder Ih, porra, porra O tempo O tempo nunca me favoreceu O tempo Nenhuma vez me favoreceu Eu nunca entendi o porquê Eu nunca entendi o motivo Do tempo sempre me foder Que porra é essa, velho? Ah, chiou o áudio Agora Porra É, tá chiando, velho É uma doideira do caralho, né, velho? Do nada essa porra tá chiando Eu acho que é o cabo Com o problema, tá ligado? Do nada essa merda por aqui, velho Foda-se Porra Nem a faculdade ajuda esse cara Só um pê Tem que esperar Vamo esperar Vamo esperar Porra Caralho Não pode pular, velho Mamãe Porra, velho Caralho Pede vida Que só pó aqui, já Caralho Caralho Essa fase tá foda Tô preso em duas fases Desgraçada, velho Caralho 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 Caralho